Em Matagantes, a gente tem orçamento, tanto nessa casa como na prefeitura. Não entendo por que tem seis anos de governo, o prefeito já compreendendo, e todos os balanceiros, todas as prestações de contas que vieram aqui para casa, até vossas excelências aprovaram. E agora, de repente, estão contra. O que foi que houve? Pode me esclarecer? Agora não. Não entendo. Faltando um ano e pouco para acabar o nosso mandato, estou contra. Agora a gente é o ruim, a gente é o vilão da história. Não entendo. Queria que me esclarecesse. Não é, vereadores? Portanto, eu quero dizer que aqui em Matagantes, tanto a parte do prefeito como a parte do presidente, daqui tem ordem, são homens de vergonha. Aqui em Matagantes tem ordem. Esses vereadores aqui que me dão avalos e que estão por trás de mim também, dão moral a Matagantes e faz Matagantes ter ordem. E aqui tem. Não é aquela bagunça que existe em canapia. Não. Problemas políticos. Eu quero dizer que não venham atacar a casa, porque a casa é transparente. Ataque politicamente. Isso vocês podem falar, inventar, para fazer o que quiserem. Agora eu quero dizer que aqui não é canapi não, porque o gestor de canapi foi expulso do Inhabi pelo povo, está acabando o canapi, foi expulso do Inhabi pelo povo, está acabando o canapi de que a gente está aqui para Mataganda, agora só que ele não é homem para tomar Mataganda e do povo não. E aqui tem ordem, aqui o povo é dono da Mataganda, não é ele que faz canapi refém, vai em canapi o povo sem receber, eu quero fazer uma pergunta para o povo aí, ou está com alguma coisa atrasada aqui na prefeitura? A gente trabalha junto com o povo e quando vocês virem aquela multidão de 5 mil pessoas sexta-feira lá no ginásio, não quer dizer que foi por causa de uma ginéria não, é porque nós temos morado com o povo, porque a gente passou quase 30 anos da nossa vida fazendo favor para o povo, e o pessoal retribui a gente no carinho, eu e a gente sempre pelo povo, a gente gosta do ser bonito, a gente gosta do povo carete, por isso que o povo gosta da gente.